A equipe de funcionários das agências dos Correios de Pato Branco chegou trazendo alegria. O Papai Noel era muito aguardado pelos 150 estudantes da Escola Municipal Veneza. Crianças de 4 a 12 anos que sonharam com esse momento e tiveram os seus pedidos atendidos. Mais uma vez a comunidade patobranquense atendeu ao chamado dos Correios. Em apenas duas semanas todas as cartinhas foram adotadas. E hoje, nesta quinta-feira, o Natal de mais de 150 estudantes será muito mais feliz. Foi uma verdadeira festa. Dava para ver a alegria no rosto da Kézia. Ela pediu materiais escolares e ficou feliz da vida por ter recebido. Eu ganhei uma mochila com material escolar. E era o que você tinha pedido? Sim. A Heloísa ganhou brinquedos. Estava contando as horas para esse momento. Eu fiquei muito ansiosa quando eu descobri que ia vir o Papai Noel aqui. E hoje você ficou feliz com os presentes? Sim. Para a direção da escola, fazer parte do projeto dos Correios foi especial. E o sentimento é de gratidão a todos os envolvidos. Nós ficamos muito felizes e o sentimento que a gente percebe nas professoras, nas crianças, nem todos aqui da Escola Veneza, é de gratidão e de uma felicidade extrema, que não existem palavras para agradecer. E para a equipe dos Correios, que retomou esse projeto, a sensação é de dever cumprido. A alegria das crianças não tem preço, sabe? É uma coisa muito legal, chega a emocionar nós.